Música Erick Jesus diretamente para o brasileiro X-Combat BJJ Pro Vamos falar agora com o Luiz Henrique que veio direto de Campos para cá, tudo bom Luiz Henrique? Tudo certo, graças a Deus Luiz, você fez mais ou menos 4 a 6 horas de viagem para cá É um espaço considerável de Campos até aqui em Vitória Como é que foi esse campeonato para você? Pô, hoje eu vim aqui, lutei a categoria Infelizmente perdi na primeira luta da categoria Aí voltei para o absoluto mais forte Na final consegui pegar o atleta que me ganhou na categoria Fiz uma boa estratégia com ele E graças a Deus fui campeão absoluto hoje Levando o cinturão e o dinheiro para casa Como é que foi isso de lutar com o mesmo atleta duas vezes no mesmo dia? Ele já tinha te ganho na primeira, já podia te desestabilizar um pouco emocionalmente Mas aí o que você fez? Você analisou o jogo dele, você fez uma nova estratégia com o seu professor? Isso Em janeiro eu lutei o campeonato europeu na segunda luta Eu estava ganhando a luta Eu tinha que fazer uma estratégia para me manter os pontos e ser campeão Eu fui, errei, fiquei em pé e fui raspado Hoje aqui na final do absoluto Eu estava ganhando de dois pontos E um atleta que tem uma guarda boa Eu consegui impor meu jogo E ele não me raspou e eu consegui ser campeão Em relação ao nível geral do campeonato Você achou muito duro? Estava mole? Foi um nível muito forte Peguei na semifinal ali um atleta daqui de vitória O Caio Moleque duro Segunda vez que eu luto com ele Mas eu já sabia que ia ser pedreiro aqui E graças a Deus deu tudo certo Algum agradecimento? Quero agradecer primeiramente a Deus A todos os meus patrocinadores Supermercado São Sebastião Cassiano, Edmar Marri Pocco, o Leozinho Que tem sempre me dado a moral aí lá de campos Meu professor Vinícius Orelho Todo o trabalho que vem fazendo comigo aí A galera do Powercross O Rogério, a Bruna Que me dá a moral lá em Pociúnculo Sempre quando eu estou lá E toda a galera de Pociúnculo Meus parceiros de treino Galera do Bondi dos Cris Meus amigos Todo mundo Agradecer também a minha família que está aí hoje Meu irmão O Lucas Minha mãe também Que está sempre me apoiando Hoje eu tive a honra de ter minha mãe do meu lado Que é o primeiro campeonato que ela me vê E graças a Deus deu tudo certo no absoluto aí Tá certo, cara Muito obrigado pela sua participação Parabéns Eric Jesus Diretamente do Brasileiro X-Combat BJJ Pro Em vitória do Espírito Santo Obrigado por assistir Obrigado por assistir